Ah, Scanor, cadê o Capitão? Tá lá fora com o irmão. Irmão. Vocês estão fazendo... O Zéldris... Capitão, você está andando com o Zéldris? Oh, meu irmão está maluco, doido. Ele está seguindo a gente desde lá de fora. Ele está falando só coisa idiota, não sei o quê. Olha ali como ele está estranho. Por que seu irmão está estranho? Por que ele está do nosso lado? Ele não é dos 10 mandamentos? Zéldris, você não é dos 10 mandamentos. Por que você está andando com o Capitão e o Sede de Pecado dos Capitais? O Capitão, oi, oi! Sua família toda tem danismo? Ah, não, é teu pai. Você vai começar a brigar aqui? Por que você veio aqui? Você está querendo brigar? Você está querendo brigar? E se eu estiver querendo brigar, o que você vai fazer? Você é grande, mas você não é dois. Ó, ó, ó. Esse e esse, ó. Pim, pim, pim. É. Capitão, eu vou ter que dar uma surra no seu irmão, Capitão. Você vai tentar a sorte? Você vai tentar a sorte? Você vai tentar a sorte? Você vai tentar a sorte comigo? Olha. Vlau, vlau, vlau. Aí, aí, ó. Ah, pera. Você está maluco? Pera, não. Você vai bater no ban? 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 Meu Deus. Baixinho? Você também é baixinho? Eu fui amaldiçoado. Eu fui amaldiçoado. Tu é ou não de verdade? Dá para ver pela essa cara aí que você é amaldiçoado mesmo? É ou não é? Mandei ver, ó. Essa tua cara, essa tua cara de salalá capim aí também, aí, ó. Sai da rua, meu irmão, mate. Essa tua de merda aí que você tem aí na testa. Quem é que está a tua testa? Eu sou trapper. Eu sou trapper, tá bom? Manda uma rima aí. Manda uma rima aí, ô trapper. Vai. Ei, ei, ei. Ei, você é gay. King, você não acha engraçado o fato de ter dois anões brincando no nosso restaurante? Vamos dar um pau neles? Aí, mano, vamos dar um pau neles. Eu vou te comer no pau. Vou te comer no pau. Obrigado que ele é imortal. Vamos dar um pau nele? Vambora? Tem, 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 tem. Ai, calma, calma. Olha o caralho, vai com a espada aqui, ó. Meu Deus, pera, pera. Meu Deus. Que isso? Que isso? Você arrasou com a camisa dele. Elisabeth, você tá bem, Elisabeth? Meliodes, tá mal. Elisabeth, você tá bem, Elisabeth? Meliodes, tá mal. Você tem um irmão. Como é que você tá? Como é que é o meu irmão? Oi. Ele tem nanismo, ele tem nanismo. Ó. Você pode seguir nós. Ó. Ele é trapper, ele é trapper. Se ele tentar te vender algum tipo de substância estranha, ó. Aceita, hein. É melhor você aceitar. O que será que tem ali embaixo? Que medo, né? Ai. Não. Eu caí. Ai. 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 Eu caí. Gente, ele parece mesmo um anão. Ó. Você vai tomar no seu cu, hein. Vai se fuder, hein. Vai pro cara. Tu não tava machucado. Você sabe quem eu sou nessa porra? Você sabe quem eu sou nessa porra? Você me conhece nessa porra? Você sabe que eu moro nessa porra? Não, então tu pra mim, tu é um anão. Tipo, bate no meu peito em 60. Ó. Por que que ele parece um sonho? Até menos. Ô, Zé Aldris. Agora fala a realidade. Por que que você tá aqui? Qual que é o seu objetivo estar aqui no convívio dos sete pecados capitais? Você não é dos dez mandamentos? Qual que é a armação dessa vez? Eu vim pra matar todo mundo. Mas eu posso pensar direito. Eu tô com a galera pra falar com você, né? Eu achei um pouco... Deixa eu ficar na tua altura. Oi, tudo bem? Isso é algum tipo de pegadinha? Eu te pergunto. Você aparece aqui nos sete pecados capitais? Não. Ó, ó, ó. Presta atenção. Eu vim pra matar todo mundo. Mas aí eu desisti. Você gostou da gente? É, não, é. Não, é. O que que você vai fazer? Não, mano. Calma aí, irmãozinho. Calma. Pera aí, irmãozinho. Calma aí. Não, eu vim pra dar um abraço no meu irmão. Eu vim dar um abraço no meu... Ah. Ele veio pra matar todo mundo? Não, não vim. Ele tá falando que... Não, fica bravo comigo. Não, 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 não. Você veio pra matar todo mundo? Não, 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 não. Corre! Ó, não, eu não vou bater mais em ninguém. Eu mudei. Agora eu sou trapper. Eu juro. Você é trapper? Ó, eu tô escutando traps isso. Tem uma mão aqui pra nós aí. Mais uma, você quer me fuder, né? Gente, tô aqui nessa batida, rimando com voz de velho e comendo sua prima. Muito bom. Muito bom, realmente. Você tem tudo que você precisa pra conquistar uma garota. Eu vou, eu vou conquistar. Eu vou, eu vou. Boa, 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 boa. O pessoal, o pessoal, eles, eu acho que eles, né? Eles sa... É. 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 Eu não é. 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 Pera aí. Vamos dar um pau neles. Gente! Meu irmão quer comer meu cu. Eu vou pular. Ah! 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 Eu acho que o Zeudo ele se matou. Zeudo. Satanismo! Eu queria ter o prazer de matar ele, mas ele tá... Ele é o filho de mona, capeta? Ele é filho de mona, capeta? Vocês curtem uns ritual, galera? Ó, vem aqui, vem aqui. Chega mais aqui. Põe uma cabecinha junto aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Baixa um pouquinho aqui, que você vai me um pouco alto. Ó, ó, ó. A gente vai fazer um ritualzinho lá em casa hoje. Eu preciso que cada um leve sal, óleo de cozinha, pimenta, malagueta e três novinhas, tá bom? Eu não posso, pois grandes canoas estão bem mais ninguém. O meu irmão caiu aqui. Que história é essa que você visita a Diane toda noite? O banco que me falou, não, é a Diane que me visita e o banco que me falou. É a Diane que me falou que o capitão visita ela toda noite. Por que ninguém me falou nada? Ó, ó, ó. Você voltou com essa broxa? Eu vou voltar a matar todo mundo. Oi. Capitão, o Zeldris me contou que o Starossa tá pegando a Elizabeth. Ei, garotos. Ai, tá pequeno. Mas tá uma puta. Eu não tô entendendo nada, hein. O Starossa tá pegando a Elizabeth. Ele não está por perto. Eu não sei de nada. Agora, quem quiser um ritual é comigo mesmo. Não, só falar o negócio. Scanor, antes de tudo, o Zeldris pegou na bunda da merda. Bora, capitão. Não, 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 não. É mentira, Scanor. Ah, eu vou me jogar. Foda-se. Galera, quem quer ir pro ritual? Mas você trocou um anão por outro? É. Mas o dele é maior. Só porque a espada dele é maior? Ele tá de boa. Porque eu sou a broxa. Você tá ferrado. Eu vou no endocrinologista e ele vai me passar hormônio e eu vou ficar com o piso durinho. Eu vou esmagar a sua cabeça. É melhor você voltar pra câmera. Vai, vai, vai. Oi, 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 gatinha. Oi. Aquela vez que a gente ficou e tu falou que... Não, deixa eu falar. Aquela vez que tu ficou e a gente ficou e você falou que tava animado e foi 10 segundos só. Então você é precoce mesmo? Ele acabou de me dizer que tu é precoce. Ó, eu vou mostrar quem é o precoce, hein? Eu vou bater uma punheta naquele cara, hein? Vem aqui então. Vem aqui então. Cansei. Vou matar geral, tá bom, mina? Ó, se cuida. Compre uma água de coco. Me espera com a janta feita, senão o bagulho ia ficar louco. Eu cansei! Eu cansei! Zeldris, esse é o momento importante. Espera, espera. Não se aproxima. Eu tô indo embora. Gente, me ligaram. Vim aqui pro Nanatsu. Nem sei o que é isso daqui. Mas eu tô aqui. Ali, ele que me chamou, meu amigão. Espera aí, espera aí que ele tá brilhando. Tá todo mundo brilhando. Tudo bem? Você quer fazer um beijo duplo? Triplo agora. Caiu um menininho ali. Agora eu vou fazer um triplo. Vamos. Vem aqui, menininho. Vamos se beijar todo mundo na boca. Chega aqui. Gente, esse cara. Eu vou. Vem aqui, beijo na boca do vovô. Dá um beijinho aqui. Vem. Todo mundo aqui. Eu não tô me sentindo muito confortável. Eu não vou fazer isso, não. Tem que falar a verdade. Vai tudo. Não. É um beijo de língua. Tá, agora é estranho. Não, agora tem que... Tem que... Gente, eu fui chamado aqui. Oh, filha da puta. Você aqui. Juninho. Tudo bom? Não, relaxa. Que esse cara o quê, irmão? Que esse cara o quê? Você quer arrumar problema? Você fala comigo. Você quer arrumar problema? Eu acho que não, né? Calma, calma. O que que você tá fazendo no meu anime? Calma. Não fica estressado. Fala, desculpa. Aquele ser ali imprestável que... Oh, eu preciso da tua ajuda. Eu sei que pode pular de universo. Eu preciso que tu abra um portal purgatório pra mim. Faz os teus arabadens ali pra mim. Só isso. Só um papo. Eu fico te devendo essa. Oh, o que que você vai me dar? Eu quero essa espada. Achei bonita. E aquela menina ali? Essa aqui. A menina não. Desculpa. Desculpa. Não, desculpa. Desculpa. Carma, carma. Não. Capitão, a espada é a chave que permite abrir a porta. Eu vou abrir um portal, porra. Eu mereço a espada. Eu vou abrir um portal. Vambora. Um graveto. Pode ser. Vendido. Vendido. Um graveto. Ah, abre o portal. Vai lá, amigo. Dança do graveto. Dança do graveto. Se afasta. Se afasta. Dança do graveto. Se afasta. Galera, mas eu preciso que vocês se afastem. O que que você quer? Eu queria falar de um probleminha. É que eu tenho um probleminha de... De... É impotência. Até você tá sabendo? Claro. Eu contei. Eu contei. Desculpa. O Bamish me falou. Esse fia da puta aqui. Eu vou querer, hein, fia da puta. Zuambam, muambama, zuambama. A minhoca acordou. King, sai daí, fia da puta. Não tem espaço pra três, não. Gente. Eu sou um demônio, isso é imortal. Vai dar boa demais. E eu vou junto. Eu levo as armas. Seguinte, gente. É muito importante que vocês façam a pose do Arnold Schwarzenegger. Quem é Arnold Schwarzenegger? Música. Fia da puta. É que a... Ó, eu vou embora, hein. Eu queria ver o pinto do King. Depois a gente lida com isso. Vai, Juninho. Acho que eu antes. Soleta o nome do cara pra mim que eu não entendi. Arnold. Fala o seu nome. Soleta. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Suambas. Uambas, sambalambas. Swinduos. Sai. Sai do meu Uambas. Uuuuuh. Skateboard. Vambora. Portal. Vambora.